Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para realizarmos o comentário da prova da AGV agora no mês de junho e acima de qualquer coisa a gente deve destacar que mais uma vez a prova surpreendeu dentro do aspecto de uma retomada das abordagens mais antigas da prova. Pelo menos dois anos não aconteceu uma sequência de questões tão específicas quanto aconteceu agora, principalmente da parte de geografia física onde nós encontramos três questões com um grau de detalhamento muito grande além de três questões também que pediam para que a alternativa incorreta fosse assinalada. E aí infelizmente, gente, vamos supor, me dá uma palmatória eu sempre orientei vocês quando a questão pedisse, a pergunta pedisse a alternativa errada para vocês lerem de baixo para cima que normalmente são as últimas as erradas e dessa vez nada, foi letra A, foi letra B, foi letra C, nunca as últimas. Realmente a AGV inovou bastante nesse aspecto. Com relação às questões especificamente falando, pessoal, apareceu lá, lembrando, estamos comentando a prova da turma A, a questão 51, mais uma vez, uma imagem de satélite, isso foi mantido tradicionalmente, a primeira pergunta usa uma imagem de satélite e mostrava um rio, e a imagem de satélite tinha lá algumas características do contorno, do traçado do rio, e variações nas tonalidades do terreno seguindo a superfície de onde esse rio passava. A própria questão citava que era uma fluente do Rio São Francisco, o que não fazia a menor diferença também nisso. dava para a gente buscar a resposta procurando associar a textura, os tons de cinza que estavam relacionados à cobertura vegetal, então onde está mais escuro, onde tem a vegetação mais preservada, onde está mais claro em tons de cinza ou branco, tons mais claros, são áreas ocupadas. Então dava para notar alguns trechos próximos aos rios com uma textura mais clara, uma mudança na vegetação, uma vegetação menos densa, e a característica mais marcante desse rio, que a gente cansou de falar, várias vezes repetiu isso, que é o traçado sinuoso, que é o traçado meândrico. Ele vai citar a palavra meândrico, classificado na alternativa A, mas a alternativa correta aqui é a alternativa E, fala de uma superfície aplanada, uma área onde a topografia é pouco acidentada, e, portanto, o traçado do rio fica sinuoso, formando então os meandros. E a textura do terreno, que é então referente à coloração, cinza mais claro, cinza mais escuro, correspondia, como ele dizia, a uma mudança na densidade da vegetação. Então a questão 51, apesar de ser bem específica, ela seguiu mais ou menos o padrão das questões que utilizaram imagens de satélite nas provas anteriores. Já a questão 52, uma questão, até certo ponto, já não tão atual. Esse tema já foi abordado em outras provas, poderia ter sido associado a uma nova área de luta, alguma questão de separatismo, independência mais recente, foi uma questão sobre a formação do novo país europeu, que foi o Kosovo, no início de 2008. E pedindo para marcar a incorreta com relação a isso. Nossa, nós colocamos sempre na primeira abordagem, que se fez a respeito da formação de Kosovo, é que o apoio dos Estados Unidos, o apoio da União Europeia, o não reconhecimento da Rússia, dentro da própria União Europeia, países que não aceitavam a independência, como a Espanha, como reconheciam a independência, a Grécia, Espanha, Grécia. E justamente a alternativa B coloca que a Kosovo ingressou recentemente na União Europeia. Algo completamente fora de qualquer início de abordagem da questão e da importância geopolítica desse país na região dos Balcãs. Então, está bem fácil de se identificar. A questão onde o erro é bem claro. Apesar de estar pedindo para marcar a incorreta, o erro é bem visível, sem nenhum problema. As outras alternativas muito mais detalhadas e tal, mas a clareza do erro, aí nesse caso não deixava nenhuma dúvida com relação à resposta certa. Bom, por enquanto as questões, apesar de uma coisa mais específica na 51, outra coisa mais óbvia na 52, dentro de um padrão aceitável. A questão 53, ela mostra um mapa físico da América do Sul e pede para assinalar a correta. Bem, esse mapa, ele não é bem um mapa físico, é um mapa mais de referência. Estão citadas as áreas, os Andes, os Planaltos Brasileiros e as regiões que ele pede, a região de Lhanos, do Grande Chaco e dos Pampas. Olha, pessoal, antes até de virar a página, você olhando ali para o mapa, você nota o quê? Que essas áreas, Lhanos, Chaco e Pampas, estão entre, de um lado, os Andes e do outro, o Planalto Brasileiro. Então, um dobramento moderno de um lado, um Planalto do outro, a área entre os dois é uma área mais baixa, é uma área deprimida em relação a essas duas referências. Por aí você podia puxar, de que se é uma área mais baixa, ela vai fazer o papel de um vertedouro. Regiões elevadas são divisores de águas, divisores de águas cheios de nascentes. Esses rios vão correr para onde? Para as áreas mais baixas. Então, dentro dessa análise que você faria das informações que o mapa apresentava, nós poderíamos fechar na alternativa E, que está dizendo que toda essa região, mais uma vez, de norte para sul, Lhanos na Venezuela, Grande Chaco, mais na América, na região central da América do Sul. E o Pantanal, no Brasil, até pelo próprio conhecimento do Pantanal, são áreas muito úmidas. De onde vem essa água? Vem da grande quantidade de nascentes ao redor dessas áreas deprimidas, como a alternativa E está falando. Só que ela usou a palavra subsidência, região de subsidência. Talvez essa palavra tenha gerado alguma dificuldade. Essa palavra tem várias aplicações. mas se você, usando a informação do mapa, lembrasse disso, Planalto, montanha, região deprimida, os rios correndo para essa região como forma de um vertedouro, como se fosse um ralo absorvendo a água, dava para associar o que ele está dizendo. Por isso que essa região é muito rica em água. A gente sabe que a barreira dos Andes bloqueia os ventos que vêm da região do Pacífico, que já não são muito secos, que já não são muito úmidos, me desculpe. E do leste, seria para uma parte. A região norte desse traçado que ele falou, a região amazônica, é mais úmida. A região mais ao sul dessas áreas escritas, ela é mais seca. Então, não serve a dinâmica atmosférica, ela não serve para explicar por que há umidade nessa região somente. Mas a topografia mais baixa, drenando todas as nascentes nesses divisores, seria possível. Não é uma questão simples, é uma questão que envolve um conhecimento mais detalhado. Você precisa ter um conhecimento mais amplo das relações entre topografia, formação geológica, hidrografia. Bom, pelo menos por isso a gente vem aqui colocar mais uma vez de que a AGV aborda a geografia física sim, vez ou outra, mais ou menos aprofundada. Mas em todas as provas que nós temos aparecido aqui para comentarmos e tal, aparece. Então, cuidado, gente. Não se deve colocar um assunto à frente do outro, mais importante que o outro. Todos os temas fazem parte da programação da prova e devem ser tratados da mesma maneira. Nesse caso, a AGV aprofundou esses detalhes e, de repente, pode ter criado um grau de dificuldade maior. Então, vamos lá.